Gente, vamos hoje com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre o mousse de jaca. Eu já estou aqui preparada com a minha toquinha, ok? E vamos lá, roda a vinheta! Gente, estou aqui com os ingredientes. No nosso mousse de jaca vai ter leite condensado, sendo que eu vou usar só a metade da caixinha do leite condensado. Gente, pode ser da marca que você quiser. Vou usar também gelatina em color, ok? Creme de leite. Esse creme de leite aqui, ele está falando que é de arroz, mas enfim, ele serve também, tá? E está aqui a jaca com caroço. E aí, vou tirar os caroços daqui a pouco, ok? Vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando vocês forem fazer o mousse de jaca, é interessante, é importante você pegar ele e desfiar, ok? Desfiar ele todinho, porque se você colocar do jeito que ele está aqui, claro, tirando o caroço depois, né? Quer dizer, tirando o caroço e colocar ele sem desfiar, o que é que vai acontecer, gente? Ele vai criar um bolo aqui no liquidificador, nesse bicho aqui, que eu não sei como é o nome. Entende? Aí, o que é que vai acontecer? O liquidificador vai começar a fumaçar. E olha lá, corre até o risco de queimar. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Então, para evitar isso aí, eu vou desfiar todinho e vou mostrar para vocês, ok? Pronto, gente. Eu já desfiei a jaca. Essa jaca aqui é a jaca mole, né? Já dá para ver, né? Percebei. Aí, eu vou usar 200 ml de água, ok? A metade da água eu vou usar para derreter a gelatina, ok? E a outra metade é para a gente acrescentar, se acaso engrossar. Aí, gente, eu vou ficar batendo aos poucos a polpa da jaca, ok? Para não correr o risco de fumaçar. Veja como está ficando. Olha, imagina, se eu não tivesse esfiapado, ele já tinha embolado aqui no miolo do liquidificador. Viu? Agora, eu vou botar os outros ingredientes. Agora, fica só... Fica aí... Agora, vocês vão ficar só assistindo, ok? Já bati tudo aqui no liquidificador, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou untar aqui a forma, ok? E quando eu vou tirar, né? Fica mais fácil de tirar, não seja muito difícil, ok? Vou botar um pouquinho de beijo condensado. Isso. Aí, eu vou dar uma pinceladinha nele. Gente, vai ficar uma delícia. Vocês tem que ver, pelo amor de Deus. Lembrando, gente, que depois que colocar na geladeira, você deixa lá por duas horas, ok? É muito gostosa essa sobremesa. Só com três ingredientes, ave maria. O negócio é ter a jaca, né? Pronto. Gente, eu vou logo... Antes que eu me esqueça, gente, dê o seu joinha aí, tá? E se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal aí, que você vai estar me ajudando muito, ok? Tô começando agora, gente. Assim, eu tô um pouco desajeitada, mas daqui pra lá dá certo, né? Pronto. Agora, vamos colocar lá pra ver que vai sobrar. Sobrar melhor ainda. Olha como é que fica. Olha a consistência, gente. Olha a consistência. Eu não sei dizer se isso aqui é um mousse ou vai ser um pudim, viu? Porque ele vai ficar... Nossa, a consistência. Pelo amor de Deus. Deve ser uma delícia. Olha, eu pensei que ia sobrar, mas não vai sobrar. Não dá nem vontade de botar na geladeira. Meu Deus. Imagina, daqui a pouco vou experimentar. Já não vai experimentar agora, mas deixa. Tá vendo? Olha. Deixa o pincel aqui. Gente, olha isso. Olha isso. Vocês viram a besteira que eu fiz? Dá uma mais que foi pouco. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu sou um pouco desajeitada mesmo pra fazer, né? Liga não. Aí, você vai pegar e colocar. E aí, gente, vamos aguardar duas horas, né? Daqui duas horas eu volto e eu mostro pra vocês. Ok? Não se esqueçam, não, gente. Se inscreva aí no meu canal, tá? Me fortalece muito, ok? Eu agradeço muito. Agradeço muito as pessoas que estão me acompanhando, tá? Um abraço aí pra todos. Vou botar aqui e aproveitar a oportunidade enquanto eu tô ajeitando aqui. E daqui a pouco eu volto mostrando o resultado do nosso... Não sei como é que eu chamo. Vocês me diz aí como é que a gente vai chamar isso aqui? Vamos ver como é que vai sair, né? Então, beijo até daqui a pouco, ok? Oi, gente. Pois pronto. Vamos ver agora como é que ficou o nosso mousse. Não sei se eu digo se é mousse ou é já... Ou pudim. Vamos lá. Só vamos ver como é que deu, né? Não é que ele tá pegado. Eu acho que não sei se vai dar pegado. Vamos lá. Olha como ele tá lindo. Ele tá fazendo mais acampudinho, né, não, gente? Olha que lindo. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Eu só quero ver na hora que eu virar. Vamos ver. Ai. Eita, saiu. Vamos lá. Ai, gente. Até me surpreendi. Aí o que a gente vai botar? A gente vai botar uvas passas pra ficar mais linda ainda. Ah, olha. Olha, gente. Eu tô tão orgulhosa de mim mesmo. Não, gente. Lembrando que aqui o enfeitozinho é a seu critério. Tô colocando porque eu gosto de uvas passas. Sim, gente. Você pode colocar também o morango. Se for da sua preferência, né? Como eu não tinha morango, eu fui de uvas passas mesmo. Então, gente. Nem precisa dizer que se ele tá gostoso ou não. A gente já sabe que ele tá gostoso, né? Já que é uma delícia. Tendo leite condensado, creme de leite e uma gelatinazinha. Veja como é que ficou a consistência. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Comentem aí. Qualquer dúvida, é só me perguntar, ok? E se inscrevam no meu canal, gente. Me ajudam aí. Ai, meu Deus. Eu só tenho a agradecer, viu? A todas as pessoas que se inscreveram no meu canal. Um abraço. E até a próxima. Eu tenho que mostrar pra vocês como é que ficou mesmo, né? Partindo, olha. Nossa, ele é bem macio, gente. Olha. Não, não tem abeixinha, gente. Eu não tenho abeixinha do bolo. Olha. Mas tá bom. Já vai. Dá pra ver. Não, gente. Eu não tenho abeixinha. Eu não tenho abeixinha. Eu não tenho abeixinha.